Fica agora, cabeça, não fique triste Porque parar tão cedo assim Até disse Deus te esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já multou teu cativeiro Repreendeu o devorador Fica agora a sua cabeça Venho tomar posse da vitória A tua bênção já chegou A tua bênção já chegou A tua bênção já chegou